Seguinte, rapaziada, pra quem caiu de paraquedas aqui, o que tá acontecendo é que a ameaçadora está nos atormentando, mais uma vez. E dessa vez, ela fez uma coisa que ninguém imaginou que ela iria fazer. Simplesmente, ela invadiu nossa casa sem permissão. Justo ela que, tipo, só xinga minhas filhas, pega as coisas dela. Mano, a gente tá numa guerra com essa menina aí, porque, não sei, ela não quer dar paz pra gente de nenhum jeito. E simplesmente, ela invadiu nossa casa e a gente tá achando que ela tá aqui ainda. Por quê? Ela invadiu nossa casa, a gente começou a correr atrás dela, né? Daí ela jogou uma garrafa no chão lá de baixo, usou elevador, ou seja, parece que ela sabe tudo que tem nessa casa já, por causa dos vídeos, né? Então ela conseguiu se esconder, a gente procurou lá fora, procurou na frente, atrás, em todos os lugares da casa e não achou ela. E daí a gente falou, mano, o que aconteceu com essa menina? Ela sumiu dentro da nossa casa? Vai sobrar ainda pra gente, né? Sim. Aquela louca da mãe dela ainda vai falar que foi a gente que trouxe ela pra cá e aconteceu alguma coisa. Daí o que eu pensei? Vamos lá agora, vamos conversar com a mãe dela, explicar tudo o que aconteceu, a gente tem as provas, tem os vídeos, porque a gente não sabe se ela tá aqui ou ela já foi embora, mas é quase certeza que ela tá aqui, né? Sim. Porque ela tava aqui dentro e ninguém viu ela sair. E ela não tem altura pra... Olha um muro alto. Mano, o muro daquele cara tem quase 5 metros, não tem como. Entendi. Entendeu? O bagulho é muito grande, mano, se ficar olhando assim, mano, dá até medo de um muro cair em cima de você, mano, é muito grande. Mas é isso, rapaziada, agora a gente vai conversar com a mãe do ameaçador, explicar certinho o que aconteceu e vamos ver o que vai dar. Talvez ela tenha que entrar aqui pra procurar a filha dela também, né? Porque se ela escutar, às vezes, escutando a voz da mãe, talvez ela saia de onde ela tá escondida. E quero ver se a mãe vai escutar a mãe falar com ela também, né? Porque ela é ignorante, a mulher. Nossa, meu amor. É, às vezes ela não vai acreditar. Ainda bem que eu vou com as minhas filhas, qualquer coisa, eu deixo ela xingar ela, né? Porque eu já perco minha cabeça, já vou querer dar um chute na cadeira, uma chicoteada. Chega pra lá. Vamos nessa, então? Vamos. Vamos lá. Pra mais uma batalha. Bom, gente, vamos, então, falar com a vizinha agora. Pra mãe da ameaçadura, né? Não vai ter jeito. Não tem jeito. Sobra! Sobra, vem aqui, tem carne! Já cedo começou! Já cedo! No meu sossego, meu Deus! Preciso de um segundo da sua palavra. Que ventos te trouxe, né? Com o dia de hoje, que ventos te trouxe! Ah, não, o que me trouxe é que nem foi o vento. Eu sou adorável filha. Você é perseguição, eterna, eterna. Por acaso, você sabe onde se encontra a sua filha? Lógico. É lógico. Onde ela tá? Dentro de casa. Tá dentro da minha casa, não, que vai estar minha filha. Você tem certeza? Lógico que eu tenho certeza. Posso falar uma coisa pra você? Claro. E se eu falar que sua filha tava dentro da minha casa, há cinco minutos atrás? Eu não sei de onde você tira essas coisas. Vou explicar desde o começo. A gente tava trabalhando, gravando, quando de repente sua filha, que já não estava mais dentro da sua casa, e sim, na frente da nossa casa aqui, sabe? Andando, zanzando, não sei se... Acho que é um... Enjoou daqui, não sei. Começou a andar um pouco aqui na frente da nossa casa, né? Sim. Quando de repente, minha filha, minha adorável filha, educada, maravilhosa, falou... O que você tá fazendo aqui na frente? Daí ela falou. Quis entrar na nossa casa, né? Ela queria entrar na nossa casa. O que que ela vai querer fazer nesse muqui, como eu queria? Olha pra minha casa, olha pra sua casa. Eu acho que minha adorável é melhor. É. A minha é maior. Daí fala você, Inkele, o que que aconteceu depois que ela começou a querer entrar? Ela entrou comigo. Depois eu não sabia que eu não ia ter. Então, depois ela jogou, despediu. Então, eu subi de elevador. Acho que ela não pegou o elevador, né? É. O que acontece é que sua filha invadiu a minha casa, tentou quebrar garrafas, se escondeu, andou no elevador e simplesmente sumiu. Eu tenho certeza que ela tá ali dentro, porque a gente deixou... A gente tá olhando aqui e não tem ninguém passando agora. E foi. Minha casa tem monitoramento. Você sabe não onde está minha filha agora? Brincando com a Barbie voadora dela. Você tem certeza? Eu acho que isso aí tá quebrado. Essas imagens aí devem ter de semana passada. É na década de 90. Eu sei cada passo da minha filha. Apesar que ela pode fazer tudo que ela quiser. Mas eu sei cada passo da minha filha. Você tem certeza? Minha casa tem 89 câmeras. Só na parte de cima. Mas não tem elevador que tem ali, né? Aquela... Não é um elevador que faz tudo de toda hora, né? A minha casa tem 7 andares pra baixo da terra. Anota! E tem um andar na sua casa. Bom, eu tenho certeza que sua filha tá ali. Se você quiser... Não sei o que a gente vai fazer, então. Você vai ficar sem... Minha filha tá dentro da minha casa. E você me incomodando. Estragando o meu sossego e a minha pai. Acho que ela tá dando show. João, até vai ter palma, né? Ela acha que tá dando show. Meu, a sua filha tá aqui. Eu acho que sua filha tá querendo vir pra dentro da minha casa. Filha! Que que era mesmo que tava dentro da sua casa? Quem era mesmo? Mentira. A gente tem prova. E eu também tenho prova viva. Olha o vídeo! É que eu não te contei. Eu tenho gêmeas. Ah, sim. É a outra que está lá dentro da sua casa. Ah, é? Aham. Tá bom, tá bom. Gente, vamos parar que essa... Fala a verdade. Fala você agora. Você não tava lá dentro de casa agora? Não, Paulo. Eu tô tentando ver barbinho raro aqui. Essas meninas aqui não tem nada. Elas nem... Elas nunca viram, filha. Elas nunca viram esse lançamento. A gente não gosta dessas coisinhas. Então por que você tava lá lá? Você sabe que você tava lá. Mas eu não vou discutir. Você tava lá na casa dela. Bom, já que... Acho que resolvemos o problema, né? Eu acho que resolveu, né? Acho que resolveu. Não pega uma vassourinha e vai varrer a frente da sua casinha. Calma aí, não resolveu não. Será que essa menina não tá indo por algum lugar? E se escondendo nessa casa e conseguindo voltar pra cá? Deve ter cavado um buraco e terá saindo pelo buraco. Descobri, viu? Igão cobra. Olha a cobra aqui na mãe. Ela vai pelo centro de ânion. Ela vai pelo centro de ânion. Ah, vocês juntos também. Vamos, senhor. Vamos, vamos. É uma mulher louca. A gente tem vídeo de Toys e ela tem boneca com boa coisa. Nossa, será que ela não gosta de Toys? Não sei, mas sim. Ela tá vanejada, certo? Não tem como, Bruno. Não acreditei na minha covete. Meu Deus, como que ela conseguiu fazer isso? Uma coisa impossível essa, hein? Vamos começar a raciocinar, mano. Ela não tem... Ela não consegue... Olha o tamanho do muro, rapaziada. Olha aqui. É muito alto. Como que ela vai pular o muro? Tem cerca ainda. Tem cerca. Mano, como que ela fez isso? Um buraco sem ter aparelho. Mano, será que ela não sabe? Será que ela não cava o chão? Não cavou um buraco ou pagou para a mãe dela uma escavadeira para conseguir cavar um buraco tão grande e tão profundo que esse buraco pode sair até no seu quarto, Claudio. Deus que me diga, se eu ver que ela veio ali no meu quarto, eu dou um pio do ouvido e cai lá de cima. Bom, rapaziada, a gente vai ter que analisar os fatos. Como que ela saiu dessa casa? Porque ninguém viu ela saindo. Se ela não saiu pelos fundos, se ela não saiu pela frente, se ela saiu por onde? Você tá lá em cima, né? É verdade. Será que ela joga uma corda que ela pula lá de lá? Uma tirolesa, né? Uma tirolesa, é isso mesmo. Ela deu um mini helicóptero, né? Já que ela fala que é rica, ela pode... Super. Ela tem? Só se for uma vassoura. Será que ela é rica? Uma vassoura pra voar, né, bruxa? Ah, tá. É verdade. Pode ser. Bom, gente, a gente vai analisar. Vamos bater os fatores, as circunferências e analisar o sistema. Tem câmera também, ó. É, aqui tem câmera. Porém, é, dá pra dar uma olhada nas câmeras aqui da casa e ver... Tem a larga. Colocar cão de guarda, cachorro, cachorro selvagem. Parece que eu achei que não tem nenhuma câmera, ó. É, nem parece que tem câmera naquela casa. Ela fala que tem uma barca. Menina louca, essa menina. Ela fala que ela tem barca, mas nunca mostra, né? Acho que é mentira. E comentem, rapaziada, por onde vocês acham que ela saiu? Onde ela tá se escondendo? Eu acho que ela mora na terra, né, as duas. Ah, só se ela for minhoca, né? Não, ela não. Eu achei. Ela só vive... Ela só vive com aquele ropa... Embaixo da terra? Fica em tudo. É isso, gente. É, a gente vai analisar aqui certinho. A gente, se souber alguma informação, avisa vocês, tá? Tchau. Tchau.